Uma das editoras mais interessantes nos Estados Unidos no momento é a New York Review Comic. Ela é um selo da New York Review of Books e que tem se ocupado a fazer todo um resgate de quadrinhos que, sinceramente, eu acho que ninguém teria coragem de publicar. Da mesma maneira, ela tem levado para os Estados Unidos quadrinhos estrangeiros que também dificilmente outra editora teria disposição para levar para eles. Um resgate que é muito interessante é Soft City, é esse quadrinhão aqui grandão, tamanho da minha cabeça, maior que a minha cabeça, e para ser maior que a minha cabeça tem que ser grande, que é um quadrinho norueguês que foi publicado entre 1969 e 1975 pelo Pushwagner e que foi dado como perdido, ele sumiu, e que só foi depois reencontrado em 2002, depois organizaram uma exposição em 2008 e agora está saindo em formato livro. Qual é a importância desse quadrinho aqui, Soft City? Ele tem uma grande importância. Primeiro vou falar do Pushwagner. O Pushwagner foi um artista bastante versátil, ele não era um quadrinista, no sentido de fazer uma longa carreira em quadrinhos, não fez. Mas houve uma leva ali nos anos 60, é preciso contextualizar, ali no final dos anos 60, houve uma série de artistas que começaram a transitar no mundo dos quadrinhos. Lembrem que no início dos anos 60 teve a galera da pop art, se apropriando dos quadrinhos e tendo um olhar muito sobre os quadrinhos, que eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, que gerou esse negócio de cultura pop, inclusive, que é um olhar sobre os quadrinhos muito enquanto objeto de consumo, enquanto material de fetiche e tudo mais. E houve um movimento também inverso, de artistas ingressando no mundo dos quadrinhos, tentando explorar as potencialidades da linguagem dos quadrinhos, as potencialidades de todas as coisas que os quadrinhos poderiam render, ou seja, pensando as potências mesmo dos quadrinhos. Pois bem, o Puig Wagner foi um desses caras, e o Soft City foi uma dessas obras muito importantes naquele período, apesar de depois ter sido dado como perdido. Eu vou mostrar aqui então algumas páginas do Soft City. Primeiro, vou contar a história. A história é sobre um dia, nessa cidade, que é a Soft City, que é uma cidade altamente controlada. Então, assim, a gente começa acompanhando o olhar de uma criança, de dentro do berço. E aí é legal, porque o olhar de dentro do berço é um olhar um tanto de presídio, porque ela está por trás das grades. E aí, bom, avançando, a gente vai ver páginas que são muito deslumbrantes, que são quase que assustadoras, que o Puig Wagner faz, de repetição, para mostrar como as pessoas são iguais. Como, por exemplo, quando o marido se despede da esposa, em todas as janelas todo mundo se despede igual. Em outras páginas, quando está todo mundo no trânsito, todo mundo também é igual. Só que aí ele faz algumas pequenas brincadeiras, nessas jogadas aqui de repetição, que são alguns pequenos balões, que são sonhos. Entende? Assim como se essas pessoas que estão presas nesses lugares, aí são sonhos bobos. Uma sonha com ser aviador, outra sonha com férias e tal. Mas é uma ou outra só que sonha. Então, é como se todo mundo estivesse meio que preso naquilo e não tivesse escapatória. Aqui a galera indo trabalhar, todos os homens indo trabalhar. A gente está falando de contexto de anos 60, tá? Então, a mulherada não ia trabalhar. A mulher ficava na casa cuidando das crianças, os homens que iam trabalhar. Aí aqui todos os homens na repartição pública, né? Entrando na repartição, batendo ponto. Temos também uma... Tem outras páginas que eu acho fantásticas aqui. É quando a mulherada sai para fazer as compras com os bebês, né? Aí tem essa aqui. Mas uma última página aqui que eu fiquei pensando, rapaz, ele deve ter levado horas, é a das câmeras de vigilância e das mulheres nas filas do caixa. Olhem isso aqui. Jesus amado. Junto dessa coisa monstruosa, aqui dos desacionamentos também, junto com essa coisa quase obsessiva de ficar construindo cenários e mais cenários repetitivos, com ações repetitivas, está por trás o esforço de construir uma história que mostre que existe. E tem um personagem que a gente acompanha mais. Quer dizer, tem essa família. Mas também tem um cara que governa, que acaba sendo um gestor dessa soft city, que é da fábrica onde eles trabalham ali, e que mostra que esse cara também é o gestor da guerra. A guerra também é administrada, as substâncias químicas, ele também está ligado à indústria química. Então, enfim, a história não é muito clara, sacou? E também os balões, eles misturam idiomas. É um quadrinho muito mais poético do que necessariamente com um enredo redondinho e tal. Então tem coisa escrita em francês, em alemão, em inglês. Mas a jogada aqui é para mostrar, acima de tudo, que existe um controle soft. E nesse quadrinho se torna muito atual. Porque esse controle soft, ele não é um controle de um ditador, na tua orelha berrando e te dizendo, faz o que eu mando e não sei o que. Não. Esse controle soft, ele está no engarrafamento do trânsito. Ele está na rotina, no celular que toca. Aqui não tem celular, é óbvio. Mas está no celular que toca todo dia, que tu tem que botar para despertar. E o modo soneca que é só mais 10 minutos, mas tu tem que levantar uma hora. Esse controle soft está na janela do teu prédio, que todo mundo te vê e tu vê todo mundo. Esse controle soft está... No final, a família chega em casa e eles consomem... Todas as famílias consumindo televisão em casa no final e todos eles vendo notícias horríveis na TV. E comendo e jantando. E quando eles estão jantando, eles estão vendo fome, eles estão vendo guerra. Então, assim, esse controle também está ligado... Esse controle soft, ele também está ligado simplesmente a uma anestesia política. Porque tu está o tempo todo vendo coisas horríveis e tu está te habituando com o horror. O horror se torna comum na tua vida. Até mesmo... Aí tu olha, esse mundo aqui não tem protesto. Aparece aqui, uma hora a gente está vendo aqui, tem imagens de protesto. Mas o protesto também é assimilado como espetáculo. Entendeu? Ou seja, ver protesto, né? Ou seja, saber que existem protestos é a mesma coisa que saber que está passando uma novela. E no final das contas, a criança que começa essa nossa percepção, essa criança atrás das grades, é a mesma criança que fecha um tanto a história. Esse bebezinho aqui que conduz o nosso olhar. Então, é o ciclo de um dia esse quadrinho. Mas é, acima de tudo, uma reflexão que até eu já dei... Eu meio que comecei, passei por ela num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, quando eu falei do Guerra Civil na Marvel. Ou seja, é uma história que reflete muito sobre sociedade do controle. Ou seja, não se trata de uma sociedade onde você tem as coisas muito bem disciplinadas, no sentido de você só pode andar por aqui, você não pode passar de tal horário, você não pode ir na rua, não sei o quê. Não. Sociedade do controle, ela opera de uma outra forma. Uma sociedade do controle é aquela que diz assim, você pode ir onde você quiser. Você pode comprar o que você quiser. Mas você tem que estar identificado, todos os roteiros são previsíveis, todos os trajetos são antecipados. Ou seja, na verdade, você tem uma falsa sensação de liberdade, porque tudo aquilo que você faz já foi antecipado, já foi previsto. Tem um algoritmo que sabe o que você vai fazer. Então, assim, na verdade, você se acha o cara mais genial, você se acha o fora da caixa, mas, na verdade, você vive numa caixa mesmo. Você vive num cubo apertadinho e tal, num cubículo, como todo mundo aqui vive. E é só você olhar para o lado, se você tiver a sensibilidade, mas você já não tem, porque você sempre está muito atarantado fazendo as suas coisas. Se você tiver a sensibilidade de olhar para o lado, que só uma criança tem, como essa criança que a gente acompanha aqui, ela vai perceber que todo mundo é igual. Todo mundo faz as mesmas coisas o tempo inteiro. Por isso, esse quadrinho aqui é muito bom. Entende? É um quadrinho, obviamente, muito diferente. Isso aqui é poesia em quadrinhos, de certa maneira. Acaba também tendo uma força política. E é o tipo de coisa que eu acho que jamais sairia aqui no Brasil. Acho que nenhuma editora vai lançar isso, porque eu acho que é uma coisa para muito poucos. Mas, assim, fica a minha sincera sugestão, que se você aí tem um dinheirinho, compra isso aqui importado, enfim. Porque eu acho que é um quadrinho excelente. Me diz aí quem já leu algum quadrinho norueguês. Então, é algo bastante interessante, tá? É isso, gente. Segue a gente aqui. Segue lá no Instagram, arroba quenessarjeta. Valeu!